Olá pessoal, estou no Shopping ao Brás e eu sou G.N. do canal Divana no Brás no Instagram, no Youtube e hoje eu vou trazer para vocês uma loja de modinha, é o Box 281, fabricação própria então você sacoleiro, empreendedor, revendedor que quer peças de qualidade com aquele precinho para obter aquele lucro, fica comigo nesse vídeo aqui na Rosimar você vai comprar direto do fabricante tanto este macaquinho quanto este vestido verde lima estão saindo por R$ 35,00 no atacado o atacado a partir de 6 peças, R$ 40,00 no varejo essas duas peças, tamanho único esse vestido de viscose, R$ 38,00 no atacado, R$ 40,00 no varejo ele tem tamanhos MG vamos nos aproximar, um vestido que tem lastex na cintura então já dá aquela boa modelada, deixa a mulher bem elegante e você pode usar ele também no formato ciganinha e se jogar nas altas temperaturas com outras opções de cores também e esse vestido com recorte é aquele vestido chamado cut out está super em alta, muita tendência com outras opções de cores também passando por esse conjunto que é uma malha lurex está saindo por R$ 35,00 no atacado R$ 40,00 no varejo e esse tem tamanhos MG com outras opções de cores e olha só, a parte de cima é um tule polar e esse é um conjunto com recortes super em alta também esse recorte na parte da barriga está saindo por R$ 30,00 no atacado R$ 35,00 no varejo este é o tamanho único sorte escanelado, lima, mas também tem outras opções de cores e aqui nós vamos encontrar este conjunto malha crepe que já é lançamento de inverno está saindo por R$ 45,00 no atacado R$ 50,00 no varejo MG e GG e a Isabela agora está usando o conjuntinho malha crepe a numeração dela é R$ 38,00 ela está usando um M, mas o M vai vestir até um 42 e o G até um 44 olha como ele se comporta bem no corpo tem um caimento perfeito a Isabela está usando com sandália mas você cria o seu look com tênis um conjuntinho que vai te levar do trabalho ao lazer pessoal, e o tecido deste macaquinho é o Duna um tecido que está super em alta porque ele não amassa excelente para o verão e eu vou mostrar para vocês as opções de cores deste macaquinho que está saindo por R$ 35,00 olhem as cores do macaquinho gente, cores de verão super tendência, cores bem saturadas e vai chegar inverno também? a gente vai pegar inverno e aqui nós temos as cores do conjunto de malha crepe já é lançamento de inverno então garanta suas peças aqui na Rosimar do Shopping Albras a Isabela está nos mostrando um macaquinho de R$ 35,00 no atacado, R$ 40,00 no varejo esse é tamanho único, mas não é tão pequeno vai vestir até um R$ 40,00, R$ 42,00 outra opção da Rosimar é esse vestido tecido de viscolinha, ele não tem bojo no estilo ciganinha então você usa ele mais fechadinho assim como a Isabela está nos mostrando mas ele também pode ser usado no estilo ciganinha olha só como fica bonito a Isabela agora está nos mostrando um modelinho balada é um vestidinho bem ajustado ao corpo tecido malha lurex com elastano tamanho M R$ 35,00 no atacado R$ 40,00 no varejo modinha balada para você aí que quer arrasar na noite olha só que lindo com outras opções de cores também eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo do canal de Vana no Brás trazendo as opções de compras para vocês sempre os melhores preços os melhores fornecedores comentem para mim se vocês já conheciam a Rosimar se estão conhecendo através do meu canal compartilhe, curte só assim o canal continua a crescer e eu trazendo mais e mais novidades para vocês vem que é sucesso para a moda da no Brás já segue aqui o contato para vocês o WhatsApp, o Instagram e a Rosimar também tem box no Shopping da Juta olha só que interessante duas opções de lugares para vocês comprarem as peças já enche o WhatsApp de pedidos e aí o pub